É gente, ela voltou. Ela voltou. Quem voltou Diego? Edna Alves vai apitar um jogo de Série A que envolve muito para a pretensão do Botafogo também no Campeonato Brasileiro. E a gente sabe que tem alguns times ali que estão tentando buscar o Botafogo. E hoje só tem dois jogos, Corinthians e Goiás, que não interessa o Botafogo, porque os dois estão brigando para não cair. E o outro, Flamengo e Internacional. O Flamengo está ali na terceira posição, pode jogar a diferença para 10 pontos caso vença. E quem vai apitar essa partida de Flamengo e Internacional é nada mais, nada menos do que Edna. Aí veio uma reflexão aqui agora que passou para mim. Expulsão do Rafael, justa. Não expulsão do Thiago Maia. E ela foi no VAR, não expulsão do Thiago Maia, arbitragem totalmente tendenciosa ao Flamengo, naquele Flamengo 2, Botafogo 3. E aí eu te pergunto, faço essa pergunta para você. Qual é o critério da CBF? Qual é o critério de arbitragem de escala da CBF? É um verdadeiro absurdo. É um verdadeiro falta de respeito com o Botafogo. Enfim, vamos trazer mais vídeos sobre isso. Vamos trazer depois um vídeo pós para ver como que vai ser a atuação dela. Então, peço sua inscrição, peço seu like, quanto mais inscrição a gente tiver, mais a gente vai representar vocês. Beijo, tamo junto e até o próximo vídeo.